Essa cidade será protegida Os heróis que acabam com o mal e com as dores Temos seus temores, sofram seus pavores E nós serão detidos pelos encanadores Pagos deles são, sou um encanador E estou aqui pra voltar à justiça Saber que eu vou fazer mais que um pavor Vou trazer alegria O que é improvável, impossível, quase infalito Eu posso fazer, mas parando pra dizer Na minha vida já fui calada, só que eu nunca tinha visto Um moleque de três anos que eu não sei Antigamente uma criança Conceito de fazer o mal e sem esperança Mas no futuro deixaria de ser alguém do mal E se tornaria um herói que ganha Não tinha ninguém para me controlar Queria me controlar, o que mais vai me ver? Naquela época a saqueira é devastar Mas agora é diferente, eu tenho uma família Eu entendi que você pode ser o que você quiser É só acreditar E hoje estou aqui, nunca irei fugir Porque com esse poder eu posso lutar Um vilão, uma vilã, nunca acredita Que pode ser alguém na vida e acabar Nunca chegando à minha altura Estarei me aprimorando a cada dia Isso quer ser a noite, então eu sou energia pura Essa cidade será protegida Meus heróis que acabam com o mal e com as dores Temos seus temores Sofram seus pavores Milões serão detidos pelos Encanadores Encanadores Eu irei ganhar Eu irei ganhar Eu irei ganhar Eu irei ganhar Para não falhar Para não se discutir Por isso nós Levantamos a voz Defensores de grau Sou o líder da equipe Eu sou conhecido como Leverage Tromestre, Dome e Hit Tudo tem limite Alguém vai te machucar aqui Sou cara de peixe Então me respeita Sou mais forte do que pensa Esse é o garoto que roubou o Omnitrix Mas se tornou uma lenta Um revona gandeiro de revona Eu não vou recuar Se precisar lutar Essa força que você está sentindo Rede evolução E muita dedicação Quero ver me enfrentar Passeiro do BPN Sorri tudo o que acontece Não importa o perigo Sempre estarei presente Se o perigo é eminente Até o chão estremece Eu sinto pena do vilão Porque é cada dor que se apreende Quando as férias começaram Eu nunca imaginei Que esse relógio iria chegar Mas será que era pra mim Ou pra outra pessoa Mas eu achei Irei usá-lo para lutar A fama não importa O importante é as pessoas salvar Eu aprendi que a fama não importa Todo esse meu ego me dói até agora E tudo só piora Quando eu lembro disso Minha mente chora Mas isso é importante pra seguir de frente É um adolescimento Vem a dona finalmente Muito prazer O meu nome é Ben Thameson E eu te conto a minha história novamente Eu me enrolai Eu me enrolai Eu me enrolai Para não falha Para não falha Eles não se desmute Eles não nos levantam a voz Nós perfeições de grau Eu irei ganhar Para não falha Por isso nós levantamos a voz Defensores de Belém Eu me enrolai Eu me enrolai Eu me enrolai Eu me enrolai Eu me enrolai